Primeiro, treino de consciência da contração. Eu falei que esse bio é uma ótima estratégia para percepção, para consciência. Então, quando eu coloco o bio dentro desse canal vaginal, eu gero maior percepção para paciente ao redor dessa musculatura. Então, tem algo ali no canal, esse algo ali vai gerar um estímulo sensorial nessa parede, o que vai provocar maior percepção dessa contração. Então, quando que a gente utiliza com esse intuito? Com aquela paciente que tem maior dificuldade em perceber a sua contração. Então, não é a paciente que tem um grau de força baixo. O grau de força baixo, a gente não vai usar essa estratégia. A paciente que tem um grau de força 3 ali, que ainda tem dificuldade para sentir, daí a gente vai usar essa estratégia. Porque, como eu falei, ele é mais gordinho, né? Ele vai entrar ali no canal, vai acoplar bem e vai dar um feedback sensorial muito interessante para esse canal vaginal. Dando esse feedback proprioceptivo e facilitando a percepção da contração para a nossa paciente. Às vezes, só com o nosso toque, a paciente não vai sentir tanto. Então, quando a gente coloca ali o bio, ela consegue ter uma melhor percepção ali para a contração. A segunda estratégia está bem relacionada com o treino de relaxamento. Às vezes, a nossa paciente, ela consegue sentir bem a contração, tem uma boa contração, mas ela tem dificuldade ou de sentir o relaxamento ou de relaxar. Então, assim como no treino de contração, ele pode ser usado para treinar o relaxamento. Principalmente para essa paciente que tem maior dificuldade. E tão importante quanto contrair o assoalho pélvico, é relaxar também. Porque aquele músculo que não relaxa adequadamente, é um músculo que não contrai de forma adequada. Então, a gente precisa pensar no treinamento da musculatura de assoalho pélvico, nessas duas vertentes. O meu músculo tem que contrair de forma correta e tem que relaxar de forma correta. E nem sempre o fisioterapeuta vai ter esse olhar no relaxamento. Às vezes, está muito preocupado só na contração. E a gente precisa, sim, identificar bem esse relaxamento. Esse relaxamento vai fazer total diferença na nossa contração. E além do feedback proprioceptivo que ele dá para a paciente perceber ali melhor o relaxamento, o fornecimento desse feedback imediato com a anteninha, também traz melhor consciência tanto da contração quanto do relaxamento. Essa anteninha, ela descendo na contração, voltando no relaxamento, auxilia muito nessa percepção. Então, é uma estratégia fantástica que a gente agrega tanto a percepção quanto também o feedback visual. A paciente consegue visualizar ali tanto a contração quanto o relaxamento. Outra estratégia que a gente pode usar também é para o treino de sustentação. Quando, principalmente, a paciente não sente que perdeu essa contração. Olha que interessante. Então, a paciente está com uma boa contração, com um bom relaxamento, mas a minha paciente, quando eu faço treino de sustentação, ela não sente que perdeu. Eu consigo sentir no toque, mas eu quero dar autonomia para a minha paciente. Ela vai fazer o exercício em casa e a gente precisa fazer esse trabalho. Então, quando eu quero fazer um trabalho de sustentação, que a paciente não consegue perceber que ela perde, essa é uma estratégia incrível. Por quê? A anteninha desceu, ela está mantendo. É para manter quatro segundos. Então, um, dois, três. No três, ela já está voltando. Isso significa que a minha paciente não está conseguindo manter ali a contração até quatro. Isso significa que ela não está conseguindo sentir que perdeu. E a anteninha vai dar esse feedback visual para ela. Então, opa, eu perdi. Então, eu vou tentar manter um pouquinho mais. Então, usando essa estratégia, a gente consegue trazer ali uma percepção que ela está perdendo e também uma motivação para ela tentar segurar um pouco mais. Então, esse cuidado de conseguir manter é mais pensando ali num treino, onde eu não faço toque, porque a paciente precisa sentir ali que está mantendo aquela contração e também para a paciente fazer os exercícios em casa. Então, começa esse trabalho com o bio de anteninha no consultório e depois eu vou indicar também para casa. E a outra estratégia que eu já falei desde o início desse vídeo é indicar para a paciente usar esse bio em casa. Que é uma estratégia fantástica para a gente melhorar a aderência. Sim, aumentar a aderência. Porque o bio é muito divertido para usar. Ele é diferente de só realizar a contração sozinha, sem um estímulo visual. Então, eu primeiro passo no consultório, treino tudo com a minha paciente, explico bem como ela vai fazer e depois eu peço para ela comprar para fazer em casa. Então, muitas pacientes que não conseguiam aderir ali aos exercícios em casa por não sentirem bem a contração, por não sentirem bem o relaxamento, elas se beneficiam muito do uso do bio, principalmente quando elas começam ali a usar essa estratégia. Desde que a gente institua ali o bio, ela começa a melhorar a sua frequência de exercício. E isso eu vejo muito no meu consultório. Tem vários pacientes que quando a gente faz o treinamento isolado, essa paciente, ela não faz os exercícios ali da maneira como deveria ser feito, na frequência que deveria ser feito. E quando a gente usa aí uma estratégia, principalmente uma estratégia visual, ela consegue aumentar a quantidade de exercícios e consequentemente ela tem mais benefícios ali com aquele treinamento. Então, quando a tua paciente tiver dificuldade ali para fazer os exercícios em casa, o bio de anteninha vai ajudar muito. Ah, todas as pacientes vão aderir bem ao tratamento? Não. Isso a gente nota muito. Mas quando você perceber que a tua paciente está tendo muita dificuldade para aderir ali aos exercícios, para fazer a quantidade ideal de exercício, institui o biofeedback em casa. Porque isso vai fazer com que ela se motive mais, ela vai ter ali um estímulo visual, ela vai ter um estímulo divertido para usar em casa e a gente consegue aumentar a quantidade de exercício. E todas essas estratégias, a gente vai poder usar, tanto com gestantes, quanto com puertas. Então, por exemplo, a minha paciente chegou lá no primeiro trimestre, eu já posso começar esse trabalho com ela. Por quê? Eu já vou começar a trabalhar o T-MAP. Então, a gente já começa com treino de consciência, com treino de contração, com treino de relaxamento, com treino de manutenção dessa contração, com essa gestante. Porque a gente vai precisar aumentar aí essa reserva funcional, tanto para a gestação, para o parto, e pensando já no pós-parto. E a minha puérpera? Também posso utilizar essas estratégias. Até porque essa puérpera, ela vai vir para uma avaliação, e em vários momentos a gente vai ter vários pontos ali para ajustar naquele treinamento, naquele assoalho pélvico. Então, por exemplo, casos de consultório para compartilhar com você. É muito comum que a gente tenha ali alterações, não só de força, de assoalho pélvico, mas também de relaxamento. Porque a gente tem ali as lesões na região perineal. Então, por exemplo, a minha paciente teve uma laceração, ficou com uma fibrose ali. Aquela fibrose já vai impactar na mecânica muscular. Então, essa paciente, a gente vai ter que trabalhar muito mais essa consciência de relaxamento. E o bio de anteninha, ele vai facilitar muito esse trabalho. A paciente vai conseguir visualizar aquele relaxamento de forma adequada. Então, essa paciente também é uma ótima candidata para a gente usar o bio. Aliás, eu estou falando só de gestantes e de puéperas, mas o bio de anteninha, ele pode ser usado com todas as nossas pacientes. Somente aquelas que eu falei que não deve ser indicado o bio, principalmente num primeiro momento, mas com todas as outras. Por exemplo, paciente de incontinência urinária, paciente de prolapso, paciente com alguma disfunção sexual que não envolva dor. Então, por exemplo, uma paciente que tem dificuldade no orgasmo, na lubrificação, todas essas pacientes vão se beneficiar do bio. Então, a gente pode sim agregar essas estratégias para o nosso consultório.